Estás aqui, lendo entre nós Te adorarei, te adorarei Estás aqui, mudando destinos Te adorarei, te adorarei Estás aqui, operando milagres Te adorarei, te adorarei Estás aqui, transformando nossas vidas Te adorarei, te adorarei Meu Deus, é Deus de milagres Deus de promessas, caminho no deserto Luz na escuridão Luz na escuridão, meu Deus, este é quem Tu és Luz de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto Luz na escuridão, meu Deus, este é quem Tu és Estás aqui, mudando os corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui, mudando multidões Te adorarei, te adorarei Estás aqui, restaurando corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui, transformando história Te adorarei, te adorarei Meu Deus, é Deus de milagres Deus de promessas, caminho no deserto Luz na escuridão, meu Deus, este é quem Tu és Meu Deus, é Deus de milagres Deus de promessas, caminho no deserto Luz na escuridão, meu Deus, este é quem Tu és Meu Deus, é Deus de milagres Deus de promessas, caminho no deserto Luz na escuridão, meu Deus, este é quem Tu és Meu Deus, é Deus de milagres Deus de promessas, caminho no deserto Luz na escuridão, meu Deus, este é quem Tu és Este é quem Tu és Esse 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 é quem Tu és Sim, Senhor, nós confiamos em Ti, ó Pai Porque Tu és o Deus, ó Pai Que cria, Senhor, caminhos aonde não tem Tu és o Waymaker, Senhor E eu creio, ó Pai Nós cremos, ó Pai Que o Senhor fará os Seus milagres outra vez, ó Pai Contemple, Senhor, as nossas orações, Senhor, nesta manhã Em nome de Jesus, ó Pai Enxuga, Senhor, as nossas lágrimas, ó Pai Enxuga as lágrimas, estraura os corações Tu és a resposta Jesus Enxuga as lágrimas, estraura os corações Tu és a resposta Jesus Enxuga as lágrimas, estraura os corações Tu és a resposta Jesus Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Ó meu Deus Esse é quem Tu és 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 Meu Deus é Deus e milagres, Deus e promessas Caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Meu Deus é Deus e milagres, Deus e promessas Caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és